Oi Anas, tudo beleza? Aqui é o Léo e estamos aqui novamente no atualizou de hoje com WEG e NES na sua versão 4.2.0 e na realidade a única informação que foi mencionada no release é como eles sempre mencionam que corrigiram alguns bugs conhecidos pelo menos aqui para mim o efeito que surtiu nesse nessas correções de bugs foi justamente no jogo Need for Speed aí o remasterizado que pelo menos no meu celular ele dava um bug que praticamente ficava dando uma tremida de tela e aí isso aí atrapalhava muito a gameplay e ficava péssimo e depois eu fiz novamente as configurações nesta nova versão do emulador e isso acabou sendo corrigido então realmente aí esses bugs conhecidos que eles mencionam provavelmente inclui essa tremida de tela que ocorria e ficava bem chato aí para quem fazia a gameplay do jogo Need for Speed a versão remasterizada. Claro vamos continuar então acompanhando aí a cena da emulação justamente aí houve essa atualização já faz alguns dias que apoiou essa atualização do EGG e NES mas pelo menos aí os desenvolvedores seguem demonstrando interesse. A gente sabe que diferentemente do Yuzu o EGG e NES aí ele tem a sua monetização conforme via propaganda a partir do momento que a gente está utilizando wi-fi e abre o aplicativo ele utiliza diz para monetizar mas pelo menos aí em vários jogos ainda o EGG e NES sobressai sobre o Yuzu se tornando ainda uma ferramenta muito útil para emular jogos de Nintendo Switch. Assim também claro é uma questão dos desenvolvedores que seguem apoiando o projeto seguem desenvolvendo apesar de na questão de venda casada acredito que ele tinha vendido todos os controles que foi possível vender. Mas igual estamos então aí acompanhando a cena e vendo essa progressão aí principalmente do EGG e NES que segue dando continuidade justamente aí na sua plataforma segue atualizando, segue melhorando. Claro que a gente espera que eles continuem melhorando ainda mais principalmente na questão de performance tanto na RAM quanto desempenho para celulares aí intermediários um pouco mais fracos a gente sabe que o EGG e NES demanda realmente aí muita muito processamento justamente por causa da emulação do Switch. Boa aí moçada, muitíssimo obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui sigam assistindo nossos outros vídeos tutoriais, reviews e gameplays que temos aqui no nosso canal. De coração um grandíssimo abraço a todos e até mais. Tchau tchau Tchau